Maicon, mais uma grande partida, parabéns aí pela vitória. Eu queria saber de você, o que foi determinante pra você, Maicon, pra pegar essa sequência de bons jogos, né, sendo coroado no jogo passado com golaço, hoje mais uma grande partida. Onde é que foi essa virada de chave aí na sua opinião, Maicon? É, eu acho que eu já comentei, né, acho que o meu posicionamento tá me favorecendo muito, joguei novamente numa posição que eu tô muito confortável, e aí consequentemente o meu futebol cresce. Acho que a mudança de posição foi muito favorável pra mim, e acho que a equipe tá desempenhando um jogo muito melhor, a gente tá muito mais organizado, e a gente consegue todos desempenhar um jogo individual muito melhor também. Trabalho, acho que trabalhando, como sempre fiz, desde quando eu me conheço por gente, é trabalho que as coisas acontecem, já falei algumas vezes, nem sempre vamos ter momentos bons, nós também temos que lidar com momentos ruins, e só com o trabalho a gente pode sair disso, e comigo não vai ser diferente, nunca foi, nunca vai ser, e o trabalho a gente consegue tudo, e nada supera o trabalho.